Olá, como estão vocês, futuros condutores, os alunos que têm o privilégio de ouvir e assistir a minha aula? Eu chamo de alunos extraordinários, tá? Vou falar aqui a respeito da pontuação e a natureza das infrações. Nós temos quatro, tá? Qual é a natureza dela? Gravíssima, grave, média e leve. Qual é a pontuação? A gravíssima, 7, a grave, 5, a média, 4 e a leve, 3, tá bom? A qual pode ser fator multiplicador, pode potencializar o valor, não a pontuação, só o valor. A qual? A gravíssima, tá? São perguntas frequentes aí na sua prova de primeira aplicação. Só a gravíssima pode ser fator multiplicador e ela pode se multiplicar por 3, por 5, por 10, por 20, por 60 e assim vai. Ok? Vocês podem, vocês conseguem e vocês merecem. Vamos lá, corram atrás da habilitação, que é o sonho de vocês. Lembre-se, a habilitação é pedrinha morra acima. Boa tarde. Boa tarde.